Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje vou passar duas notícias para vocês muito interessantes, uma é sobre eventos climáticos, onde um relatório da NASA em questão de desgelo da Groenlândia, da Antártida, essa mudança de polos magnéticos que estão acontecendo no nosso planeta pode afetar também o Brasil, então é muito interessante isso, dentro desses anos, essas matérias que estão saindo relatando sim que a mudança de polos, o desgelo justamente dessas geleiras podem causar eventos climáticos também em várias regiões, em vários países do planeta Terra, então temos que ficar muito atentos com essas notícias que estão passando aí durante esses anos e também recentemente agora saiu uma matéria de um jornal chamado é o país sobre os Estados Unidos por estar tendo tantos avistamentos de OVNIs, de objetos voadores não identificados lá nos Estados Unidos e também em vários países, a marinha americana vai tomar uma atitude sobre isso vai começar a protocolar os registros e eu sei que em breve logo terá um anúncio oficial que justamente nós não estamos sozinhos, porque eles não tem mais o que fazer os OVNIs, nossos irmãos galácticos, estão diante de nós cada vez mais cada semana, cada mês, cada ano que se passa eles estão diante de nós e eles não tem mais como esconder porque isso está sendo filmado por muitas pessoas em vários países então essas serão as duas notícias que irei passar a vocês peço de antemão que já deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva no canal clica no sininho para receber as notificações e amo todos vocês, muitas bênçãos e até a próxima amados Bem-vindo ao canal Plutarco comece deixando seu like para ajudar o canal e vamos direto para as notícias desde os últimos anos, os eventos climáticos se intensificaram e a comunidade científica está preocupada e alerta perigos eminentes pode acontecer em várias regiões do planeta Terra neste caso, o Brasil também está envolvido estudo divulgado pela Agência Espacial Americana, NASA aponta que o derretimento de geleiras nos polos norte e sul da Groenlândia provocado pelo aumento do aquecimento global ameaça com inundações 293 cidades litorâneas no mundo entre elas três em especial no Brasil, Rio de Janeiro, Recife e Belém as simulações, realizadas com avançados recursos de computação rever-se e mapeamento geotérmico pelo laboratório de propulsão a jato da NASA, Jetlab, mostram que o aumento dos oceanos porém, não se daria de maneira uniforme pela simulação dos cálculos, se derretesse por completo a Groenlândia aumentaria o nível dos oceanos em 6 metros com consequências catastróficas para todo o planeta no caso do Rio, o estudo mostrou que desde 2015 o nível do mar já cresceu 3,03 milímetros por ano desse total, 30% se devem ao derretimento da neve da Groenlândia cientistas descobrem causa do degelo das geleiras na Groenlândia em entrevista Sputnik Brasil, o oceanógrafo, engenheiro ambiental e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o ERG, Davisei diz que o estudo da NASA revela bem a gravidade do risco e do aumento da temperatura do planeta segundo ele, mesmo uma pequena variação de 2 graus Celsius já seria o suficiente para a destruição de ecossistemas importantes como as barreiras de corais e manguizais fontes primordiais para o equilíbrio de toda a vida marinha o especialista explica o laboratório considerou as forças dinâmicas o movimento da Terra imagine que temos uma bacia cheia da água e que numa parte há gelo você vai aquecendo essa água e o gelo vai derretendo e o nível vai subir sobe por dois motivos primeiro pelo aumento do volume da água e depois há também a dilatação térmica isso numa bacia de água parada mas a Terra está em movimento além da tração de sua ilua que atrai a água o que provoca a maré Zey observa que esse fenômeno não seria igual em todas as partes em alguns pontos, segundo ele a água subiria mais e em outros, baixaria o oceanógrafo explica que na linha do Equador existe uma força centrífuga que atua sobre todas as regiões do Atlântico limitado a leste por Europa e África e oeste pelas Américas o derretimento da Groenlândia e da Antártida faz o volume excedente de água se confinar entre esses dois extremos em Recife e Belém o desnível de maré nessa região é em torno de 7, 8 metros e de 1 a 1 metro e meio no Rio de Janeiro é como o efeito do carrossel se você está no centro com ele girando praticamente não vê força nenhuma atuando ao contrário quanto mais se estiver nas extremidades mais se sente o efeito diz o professor acrescentando que no caso do Rio de Janeiro há ainda a questão do relevo com a cidade espremida entre o mar e a montanha fazendo com que possa ser maior o número de pessoas atingidas o oceanógrafo ratifica a precisão dos números do estudo pelos grandes avanços ocorridos nos últimos anos na parte de cálculos e projeções graças ao progresso da computação permitindo a criação de máquinas cada vez mais velozes propiciando a elaboração de muito mais cálculos em menor espaço de tempo e modelos matemáticos mais minuciosos o que acontece também na meteorologia com elevação do nível do mar da temperatura da capacidade de dilatação da água do mar e a geografia litorânea ele o modelos matemático consegue prever como avançam determinadas ondas sejam de maré correnteza pressão atmosférica e estimar os riscos dessa invasão das águas principalmente em áreas densamente ocupadas diz o especialista que alerta ainda para outra ameaça a evasão de manguizais desestruturando toda a cadeia ambiental de reprodução costeira uma outra notícia muito instigante é o aumento de ovnis nos céus do planeta os estados unidos começarão a registrar os avistamentos isso quer dizer que em breve diretamente irão anunciar a existência de seres extraterrestres e assim os conceitos terão que mudar em todo o mundo o aumento de avistamentos de objetos voadores não identificados ovnis em áreas controladas pelo exército norte-americano levou a marinha a estabelecer um novo protocolo de ação até agora era comum que incursões desse tipo fossem ignoradas e quando um oficial fazia registro não se fazia acompanhamento e nenhuma investigação exaustiva as autoridades ainda estão trabalhando no esboço das novas diretrizes a serem seguidas pelos pilotos e outros profissionais quando observarem fenômenos aéreos inexplicáveis como os militares os chamam desde que se soube há alguns anos que o governo dos estados unidos financiou um programa secreto para investigar ovnis entre 2007 e 2012 o interesse dos congressistas em ter acesso a informações mais detalhadas a respeito também aumentou houve vários relatos de aeronaves não autorizadas ou não identificadas que entraram em nosso espaço aéreo nos últimos anos explicou marinha em um comunicado ao jornal digital político a marinha também explicou que recebeu uma série de pedidos de informação por parte dos membros do congresso razão pela qual os funcionários tiveram de entregar relatórios elaborados por altos funcionários da inteligência naval e por pilotos que alertaram sobre os perigos por razões de segurança e proteção a marinha leva esses relatórios muito a sério e investiga todas as informações o aparecimento de ovnis ocorre várias vezes por mês disse José Pegra dizer porta-voz de um dos escritórios da marinha Washington Post a marinha recebeu críticas por prestar relativamente pouca atenção ao fenômeno dos objetos voadores inexplicáveis e por incentivar uma cultura na qual seu pessoal acredita que falar sobre o assunto poderia prejudicar sua carreira Gismelon, ex-diretor de pessoal do Comitê de Inteligência do Senado disse ao Post que o protocolo atual consiste em que se surgem anomalias elas devem ser ignoradas ao invés de exploradas em muitos casos, o pessoal militar, não sabe o que fazer com essa informação como os dados de satélite eles ignoram, os dados, porque não é um avião ou um míssil tradicional é precisamente para evitar esse tipo de situação que a marinha propõe atualizar e formalizar o processo de informação sobre incursões suspeitas a nova preocupação surgiu em 2017 quando o Tim New York Times publicou que o governo norte-americano havia gasto cerca de 600 bilhões de dólares cerca de 2,37 trilhões de reais do orçamento do Departamento de Defesa entre 2007 e 2012 em um programa secreto para investigar OVNIs mais tarde, o Pentágono reconheceu a existência do Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais Advanced Aerospace Triat Identification Program, em inglês em um dos vídeos ao qual o time esteve acesso se via um objeto voador em São Diego, Califórnia viajando contra ventos de mais de 200 km por hora foi detectado pelos pilotos de dois caças F-18 Super Hornet da Marinha que não deram crédito do que viram como o canal Plutarco sempre divulga avistamentos de OVNIs estão cada vez mais frequente em todos os países está chegando a hora de um anúncio global sobre a existência de seres galácticos provavelmente um contato direto com a humanidade aconteça em breve você está preparado? deixe seu comentário se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal Plutarco para mais notícias muitas bençãos e até a próxima e se inscreva no canal e se inscreva no canal